É um prazer, eu vivo tão carinho Aqui ó, eu acabo de criar um vídeo e vou mandar pra cima, mano O boy sumiu O boy sumiu O que aconteceu? Ah, só porque ia dropar Death Games, o boy sumiu, tá? Nós já estamos fodidos Porque nós vamos dropar alguma coisa e o boy sumiu Mano, acho que eles tem que mandar uma Golden Boots pra cada, velho Pelo inconveniente Caralho, burro, tu é azar, hein? Tu mesmo, bichita Tchau, tchau!